Chegamos ao nono dia das obras da nossa cobertura e sabemos que desde o fim de semana a chuva tem sido recorrente. Por isso, em um lado, a equipe ainda está empinhada na retirada da água acumulada. Até o último buraco que concretamos hoje ficou bem alagado. Mesmo com esse atraso, seguimos para cumprir o nosso cronograma. Do outro lado, fizemos a preparação e concretagem de três manilhas, onde serão instaladas as colunas. Outra etapa é o aterramento dos buracos, retornando com toda a terra que foi retirada no início das obras, que também é compactada com a ajuda de maquinário. Precisamos concluir as fundações de cada um até quinta-feira, para que a empresa responsável pelo pré-moldado execute as medições. Sabemos da previsão de chuva para os próximos dias, por isso, contamos principalmente com as orações e com o apoio de cada um.